FALA MEU GALERISTIC PEOPLE! Gostaram do inglês hoje? GALERISTIC PEOPLE! Eu não sei o que significa, mas... Vamos falar... Fala, meu povo galerístico! Tudo bem com vocês? Por que tem gente que fala assim? Tudo bem com vocês? Tem um canal aí que comentou que fala Ah, eu falo galera... Ah, é um enigma. Eu falo galera, meus amigos. Não, é um enigma. Cegado, você pode falar. Todo mundo pode falar. Só eu que não posso falar. Eu não quero falar porque todo mundo fala. Aí, aí, galerinha. Galera, então, galera. Pode ser, galera. Ok, galera. Então, vamos coisar. Vamos diminuir. Vamos economizar galera. Vamos abrir uma campanha para economizar galera. No mundo que o mundo está muito galerado. Então, vamos ser mais galerísticos. Ok? 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 Tudo bem com vocês? Está tudo chique no último? Então, obrigado pelas visualizações. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelas visitas. Quero mandar um alô para a Luciane Archer, onde eu estava vendo uma live dela. Luciane, parabéns para você, querida. Também tem um alô. Eu vou mandar um alô aqui no final para quem comentou no vídeo de ontem. Ok? No dia dezessete de julho, porque hoje é dia dezoito. Dia dezoito de julho. O dia... O dia cento e noventa e nove do ano. Esse negócio de centésimo no nagésimo nono. Né? No calendário gregoriano. Negócio gregoriano. Se fosse no bissexto, seria o dia duzentésimo. É duzentésimo? Vai lá. É duzentos. E hoje farta. De hoje para frente, farta cento e sessenta e seis dias para acabarmos com o ano. Ok? Então, isso daí. Hoje é dia mundial. Tem o dia mundial e tem o dia nacional. Dia mundial dos veteranos de guerra. Parabéns para você que é veterano de guerra. Por que eu estou pequeno aqui? Eu vou baixar aqui um pouquinho mais para ficar mais coisado aí. Querido, lindo. Agora em você é legal. Então, vamos lá. Eu já agradeci. Obrigado pelas visualizações. E hoje é dia do trovador. Meu primo está batendo os negócios aqui em casa, mas tudo bem. Dia dezoito em todo o território nacional é comemorado o dia do trovador. Eu não achei muitas informações sobre o trovador, né? Parece que a trova, pelo menos pelo que eu vi lá do Brasil, o negócio é mais forte para o lado do Rio Grande do Sul. Também chamado repentista em outras regiões do Brasil. E a data de hoje como dia do trovador foi escolhida para homenagear o nascimento de Luiz Otávio. Luiz Otávio, para quem é gaúcho, para quem é do Rio Grande do Sul, sabe que é o pseudônimo de Gilson de Castro. Ele foi o fundador e presidente perpétuo da União Brasileira de Trovadores. Aí tinha mais informação dos trovadores, dos negócios, das trovas, mas aí ia ficar um negócio muito lírico. Eu não sou muito liricado, coisado. Eu não sou muito lírico. Aí eu falei, vamos falar só um pouquinho dos trovadores, registrar aqui que hoje é dia nacional do trovador e ficar nesse registro. Hoje também é dia do Maretelo, né? Parabéns para você, Maretelo. Nascimento de Maria Antônia da Baviera. Ela não é ninguém, gente. Eu não sei porque essa mulher está aqui no negócio da internet. Maria Antônia da Baviera. Sabe o que ela era? Nobre alemã. Sabe porque ela tinha dinheiro? Ela nasceu em 1724 e foi para o Beleléu em 1780. Arthur Friedreich, futebolista brasileiro. Com esse nome, né? Mas tudo bem. Em 1892, vocês sabem o que é o Friedreich? É um cara que acho que mais marca o gol. Acho que antes do Pelé, ele é o cara que era goleador para tudo quanto é lado. O Carequinha. O Carequinha faria aniversário hoje. O Carequinha nasceu em 1915 e foi para o Beleléu em 2006. O Carequinha, para quem não sabe, era um palhaço brasileiro. O Carequinha é um bom menino, não faz pipi na cama. Eu acho que ele cantava essa música aí. Nelson Mandela. Político sul-africano. Nascido em 1918 e falecido Beleleuzado em 2013. Ah, esse daqui eu pus só por causa do nome, tá? Tem uns nomes engraçados. Como é que é? Eu... 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 Eu não sei o que ele era. Poeta russo. Eu pus aqui só porque o nome dele é coisado. Eu... É o Daniel Lectuchenko. Tem algum Lectuchenko vendo nós aí? Tem? Parabéns pra você, Lectuchenko. Esse Lectuchenko aqui... Ele nasceu em 1933. Hoje seria o aniversário dele se ele não tivesse ido para o Beleléu em 2017. Ok? Também, ah, aniversário do Jonas Brolin. Jonas... James Brolin. Ator americano. Ele nasceu em 1940. Quebrado. Tá? Só o pó. Baby Consuelo. Sem pecado e sem juízo. Não, acho que não é essa que ela canta. Ela canta assim. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço. Eu não sei o resto da música, mas é essa da Baby do... Era da 1952, tá quebradinha, hein, Baby, querida? Agora é Baby do Brasil, né? Era Baby Consuelo antes, agora é Baby do Brasil. Ela é cantora, tá online, tá quebrada, tá só o pó, mas tá viva. E em 1954, Wagner Montes, cantor e compositor e apresentador brasileiro. Wagner Montes, o cara que anda assim, é ele, porque ele tem um pobrinho na perna. Agora vamos para o momento Beleléu, põe as mãos pra trás aqui. Momento Beleléu, no oferecimento do canal Explodindo a Faca. Mugido fúnebre, depois do Mugido fúnebre, num dia como hoje, em 1610, foi para o Beleléu o Caravaggio, Caravaggio, presta atenção, hein? Caravaggio, pintor italiano. Tem que falar assim porque o Gugu sabe as coisas que a gente fala e pobrema nos vídeos. Eu não estou falando palavrão, é Caravaggio, o nome do cara, pintor italiano, que nasceu em 1571, mas ele foi para o Beleléu dia 18 de julho de 1610. Em 2005, olha o outro, Franz Weissmann. Sabe de onde ele é? Aqui está escrito que é brasileiro, mas eu não acredito, mas tudo bem. Ele nasceu em 1911, mas ele foi para o Beleléu, num dia como hoje, em 2005. Em 2006, o Raul Cortes, ator brasileiro, bom ator, nascido em 1932. Dele, ele é usado num dia como hoje. Em 2014, o João Ubaldo Ribeiro, escritor brasileiro, nascido em 1941. Em 1941, tá? Em 1841, Dom Pedro é coroado imperador do Brasil, com 15 anos de idade. Oh, moleques, largado, certudo, largo, hein? Ter nascido na família, coisada. A pessoa é um rei com 15 anos, fala assim, ah, esse moleque tá marcando, vai dar um croque nesse moleque aí, já vai pra forca, já morre. Em 1870, o Conselho Vaticano decreta, o Conselho Vaticano I decreta o primeiro dogma da infalabilidade papal. De que eu não pesquisei, não, porque vai entrar em outras coisas, e fica uns negócios chatos pra gente falar aqui, mas é só pra dar o registro, só quem sabe aí, sabe. Em 1925, o Adolf Hitler publica o Mein Kampf, eu não sei o que é, Mein Kampf, mas acho que a minha vida, um negocinho, meu eu, ele escreveu um livro aí. A pessoa já leu, disse que o livro é bom. Eu não tenho coragem de ler coisa do Hitler, não. Ele vai falar coisa das ideias dele, não, ele não concorda. Bom, pelo menos eu, né? Em 1968, a Intel é fundada em Mountain View, na Califórnia. Não, 68, a Intel é véia também. E em 76, Nadia Komaneck torna-se a primeira pessoa nas Olimpíadas a receber o número 10 em todos os negócios lá que podia receber, tá. 10 pontos perfeitos na história, como é que é, da ginástica dos Jogos Olímpicos em 1976. Eu não marquei aqui onde é os Jogos Olímpicos em 76, mas ela foi a única pessoa, a única ou primeira? Torna-se a primeira pessoa da história a conseguir 10 em todos os negócios da ginástica. É complicado, hein? Não é pra porquê não. E fúnebre, música fúnebre? Tudo que for fúnebre agora é o mugido fúnebre da vaquinha do canal Despreta na Vaca. Em 1980, vocês não vão poder masser a novela da coisa, porque num dia como hoje, em 1980, a TV Tupi, a primeira emissora latino-americana, sai do ar definitivamente. Então não tem mais desenho, não tem mais filme, não tem mais novela, não tem mais nada. Tem mais jornal, o que que tá escrito? Ah, e hoje é o dia do santo, né? São Bartolomeu de Las Cosas, o São Bartolomeu das Coisas. Santa... Olha o nome da santa, gente. Não pode rir, não pode coisar, mas não dá. Sinforosa. Será que tem alguém que chamou Sinforosa? Sinforosa, se você estiver vendo aí, porque tem gente que tem o nome por causa do santo, né? E Teodósia de Constantinopla. Ok? 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 Agora vamos para os alôs dos canais que comentaram no vídeo de ontem, do dia 17 de julho de 2000 e alguma coisa. Felipe TV, Felipe TV, não precisa pedir pra nós ir no seu canal, que nós vai lá, filho. Se você ficar pedindo todos os canais pra ir no seu canal, ninguém vai. Eu fui porque eu sou um cara legal, mas eu não gosto que fica pedindo que vai no nosso canal, nos comentários. Mas tudo bem, você fez isso, nós foi lá, viu os vídeos, você comendo aqueles negocinhos, tá beleza. E depois você comendo camarão, né? A avó dele foi camarão e ele comeu camarão. Aí eu falei, minha, um abraço fraterno, meus queridos. Explodindo a vaca. Mã, mã, um môma alegre, né? Não fúnebre. Ivanete de Oliveira Alves. Eu fiz uma brincadeira, muito Ivanete. Que nem tem, o canal Explodindo a Vaca oferece o momento beliléu. É pra oferecer o momento religioso, eu fiz uma brincadeira do seu canal, mas não tem nada a ver. Pode, desconsidere as coisas que eu falo, que não tem muita validade. Playernal, seja bem-vindo. Escreve alguma coisa aí, você fica pondo só carinha. Fala aí, e aí, Gori, tudo bem? Tudo em riba? Povo galerístico, alguma coisa, tá bom? Ezequiel Santos. Ezequiel Santos, meu querido. Obrigado pela presença. WebNiper.br. WebNiper.br é novo esse canal aí, eu não lembrava desse desenho amarelo com o zinaclossu preto aí. WebNiper, seja bem-vindo hoje, eu vou nessas galera nova aí. Canal Enigma. Tem um vídeo do canal Enigma? Eu já vi vários. Mas tem um vídeo dele que marcou que ele foi num negócio de posto de polícia abandonado. Tem alguém aí, que coisa, que se manifeste, né? As pessoas falam assim, eu estou aqui. Eu fui no canal do Dr. Gori. Você tem que ir lá e deixar um like. Eu sou o espírito do YouTube. É o canal Enigma. Na hora que você encontrar o espírito dele, você fala, ó, o canal do Gori é legal. Celiane Rocha Sely. Celiane Rocha Sely. Tá, o marido dela que faz comida. Eu nunca vi um marido que faz comida, mas tudo bem. Eu não sou meio coisado pra comida. Mas, Sely, parabéns pelo marido que você tem. E o seu bonequinho lá também é legal. Eu tenho uns bonequinhos no meu canal também. Hoje era pra vir o rock'n'roll, mas ele ficou sem nariz. Eu tenho que achar o nariz dele e colar de novo. Mas quando ele sarar do nariz, eu vou trazer o rock'n'roll aqui no coisa. O nosso querido... Esqueci o nome. Tem um Splash. Splash. É Splash. Por um irmão dele, chama Slash. Por um irmão dele é o Slash lá da banda de rock. Lucy Zange ou minha tia Lucy N. Beijo, Lu. Um abraço pra todo mundo. E agora, fechando com a Neide Faria Oliveira. Obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês voltem amanhã. Estaremos todos juntos no dia 19 de julho. Mas hoje, dia 18 de julho, dia do Trovador. Obrigado pela presença. Não saiam do canal. Vai ter vídeo aqui, vai ter vídeo aqui, durante os cards. E vai ter um monte de coisa legal. Ok? Curtam nossa página no Facebook. Dr. Gore com Y. Arroba Dr. Gore. Ou você clica embaixo aí que vai ter alguma coisa. E você vai lá no Nossas Coisas. Twitter, Facebook, Instagram e aqui no YouTube também. Ok? Ok? Ok?